64 Tinha a minha guarda 2 7, 7, cuidado 7, 7, menos 92 Atira na fumaça, atira na fumaça Elevador, elevador Atira aí, mano Mano, calla-te um rato, mano, a la escalita Atira aí, mano Plantar, plantar Fundo, fundo Tem fundo? Não, era pra plantar pro fundo Pra ficar bunker Como é que tá bom? Será o Lorto? Eu miro a varanda CT, CT Não é nada Não é nada Blá, blá, blá